Tenha uma força, porque Tu és grande e nas Tuas mãos tem todo o poder. Nós damos a Ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda a nossa adoração. Nós derramamos diante de Ti, Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos eu Te ver. Quão grande é o meu Deus, no esplendor de um Rei. Em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria voz, e as trevas vão fugir, e tremendo Sua voz, e tremendo Sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos eu Te ver. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos eu Te ver. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos eu Te ver. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos eu Te ver. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos eu Te ver. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos eu Te ver. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos eu Te ver. Quão grande é o meu Deus, cantarei, 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 quão grande é o o refrão, solta o teclado lentinho. Termina no sol, todo mundo junto comigo. Agora. Aleluia. Ele é o todo poderoso, o Senhor, o Senhor, o Santo, o Santo, o Rei dos Reis. Aleluia.